Boa tarde, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Por aqui cá estamos e hoje mais um videozinho aqui no canal. Tô de folguinha, quarta-feira à tarde, tô de folguinha, vou tratar de algumas coisinhas e vocês vêm comigo. Então, bora! E vamos todos à rua apanharem um bocadinho de calori. Isto é um calori, mas tem que ser, tem que ser, temos que resolver umas coisitas e então é isso. É isso, fica tão curto, viu? Tchau, tchau! Um assunto resolvido. Vamos para o outro. Eita! Isto são uns poucos. Pelo menos uns quatro assuntos para resolver. Primeiro, já está. Segundo assunto? Feito! Eita, é bom, fisquinho! Bora, descer esta ladeira toda. Até lá abaixo. Não é o quê? Bora! Bora! Jardim um bocado maltratado. Este também está, muito maltratadinho, tadinho. Mas pronto, é assim, é o que temos. Este era tão bonito. E este também era muito bonito. Agora estamos assim. Bem, vamos lá. Próximo assunto a ser resolvido é na Câmara Municipal. O segundo foi na farmácia. O primeiro foi na escola. O terceiro é aqui na Câmara. Depois ainda temos mais um assunto também a ser resolvido. Onde é que ele vai? Oh, filho! Aí é o mercado! Não, ali diz mercado. Vai lá ler. Diz lá mercado. É o baralhoço. Aqui é pizza. Aqui é pizza, pois. Aqui tem escadas. Aqui é a Câmara. Então, a gente vai resolver um assunto aqui. Assuntos resolvidos? Sim. Conseguimos? Falta um. Falta um. Comida! E falta o cafezinho. E vamos comer aqui uma guludice. Não é? Quero um pouco de gosto. Pessoas lindas, já chegamos a casa. Já fui resolver os assuntos que tinha a resolver. Consegui! Ai! E já vos mostro também um dos assuntos. Já vos mostro. Vou comprar uma coisa. Também. Eu também-me cansada. Mas pronto. Consegui resolver os assuntos que tinha para resolver. Ali, a meio, depois de resolver o assunto que tinha para resolver na Câmara. O meu Tiago tinha ido tatuar uma pessoa. Entretanto, também se despachou. E veio ter connosco. Onde depois eu consegui ir com ele resolver o último assunto. Depois de tudo resolvido, resolvemos ir beber um cafezinho. Mas estou a ficar mole. Porque levantei-me, eram seis da manhã. E estive a passar a ferro. Com este calor. Pois, estive a passar a ferro. Porque é assim, há peças que eu não gosto de vestir enchuvalhadas. No inverno, era a altura que se gosta mais de passar a ferro. Mas, eu já só passo o essencial. Pronto. Mas, t-shirts, camisas. Essas coisas, eu gosto de passar a ferro. E então, agora, como ando com estas mudanças ali em cima no sótão. E essas coisas, temos andado também a ver as roupas que há. O que é para despachar. O que é para ficar. Também tentado a lavar as mantas. Essas coisinhas. E então, com calma. Há coisas que, claro, são para guardar. Não vou passar a ferro. Mas, pronto. O que for para nós vestirmos. Que agora também tentado a tirar a roupa de verão das caixas. Para podermos vestir. Mas, eu gosto sempre de dar uma passadela. Pela máquina. Para depois podermos usar. E, cheguei agora então aqui em casa. Estou-me a sentir cansada. Vou tentar descansar aqui um bocadinho. São três e qualquer coisa. Três e trinta e nove. Oi. E então, vou aproveitar. Vou descansar aqui um bocadinho com a minha estrela. Que está aqui já também aos meus pés. O âmbar, não sei dele. Ele deve andar para aí para uma cama qualquer. E vou aproveitar e descansar aqui um bocadinho. E eu já volto. Bem, pessoas lindas. Dormir. Acho que não é muito bom. Aconselhável para mim. Fico mal disposta. Fico rezingona. Mas, pronto. Também tive agora aí uma chamada assim um bocadinho. Já me frevelhou a cabeça. Mas, pronto. Pessoas lindas. São seis horas. Resolvi continuar aqui o nosso videozinho, não é? Vou-vos mostrar uma coisinha que eu comprei. E resolvi então, hoje, na minha meia folga, fazer o quê? Aproveitar e descansar. Porque estou sempre ansiosa para chegar a casa e fazer alguma coisa em casa. Lavar roupa, estender roupa. Arrumar a casa, arrumar isto. Não. Hoje não. Hoje não. Aproveitei e descansei. Acordei, assim, meia zambuada. Mas, é normal. E agora, vou-vos só mostrar aqui uma coisinha que comprei. E vamos ver então o que é que vamos fazer para o jantar. Também. E é isso. Bora lá. Temos aqui, da loja, o barracão. Que é o que eu comprei. Comprei aqui dois polos para o palo. Que ele gosta muito de polos. Então, comprei. Estavam em promoção. E eu comprei dois, pronto. Da Tifose. Um cinzento. Estavam com 40% de desconto. E este azul. Pronto. São iguais. Então, um sei que ficou a seis euros e tal. E o outro ficou a sete euros. Eles são muito giros. É isso mesmo. Matilde tem razão. Conta lá, filha. O que é que eu tinha visto? Então, eu tinha visto um vídeo que era assim. A gaja, uma senhora, estava a passar na estrada. Depois, o carro começa a apitar para ela. E ela, pronto, começa a desarrar-lhe um bocado. Há dias e bocanhos, né? E depois, até ela estava a gravar e disse. Ela respirou? E disse. Boa tarde. E essa lembrou-me a mãe porque ela estava sangada. E depois, quando foi começar o vídeo, ela respirou e começou a falar errado. Esta fui eu agora. Respirei e comecei a gravar. E ela tratou-se a rir à gargalhada e eu perguntei-lhe o porquê que ela estava a rir. E ela estava a contar. É isso. Há que respirar fundo para poder gravar. Agora é que não tem o contrário. Pronto, eu agora vou então ver ali o que é que vamos fazer de jantar. E já vos mostro então. Não ia fazer nada, pessoas lindas. Mas vou dar aqui um jeitinho então aqui este frigorífico. Ver o que é que tem ali que esteja bom. Não sei se já está para ali alguma coisa estragada ou não. Mas pronto, vou ver. E vou dar aqui um jeitinho. Colocar ovos. Dar aqui um jeitinho então. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. essas coisinhas todas então até o próximo vídeo